Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Eu vou ver quanto tempo eu termino essa bagaça jogando hardcore modo vida louca full Quanto tempo vocês acham que eu vou demorar pra limpar o bunker? O segundo e o terceiro andar, eu vou limpar o bunker inteiro, mano, inteiro Vamos lá, 3, 2, 1, valendo, vai, vambora Agora chegou a hora, hein, filho Vamos lá, 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 vamos O que é isso? 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 O que é isso?